Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Márcia. Se você tá voltando, muito obrigada por voltar. Essa é uma leitura intuitiva atemporal, ou seja, qualquer momento que você chegar aqui nessa leitura, ela é pra você. E, quer dizer, ou pode ser que não seja, né? Porque é uma leitura geral, você já sabe, não tem como ressoar pra todo mundo. Então, pegue aí o que for, né? Pra você, o que não for, ressoar com todo mundo, né? Não pra todo mundo. Enfim, pegue o que for pra você ou o que não for, solta aí pro universo, agradece. E se não ressoar nada, não tente forçar, porque não são todos os dias aí que realmente a leitura é pra gente, né? É uma leitura geral, seria impossível. Então, tá difícil de sair aqui, gente, a nossa imagem da geometria sagrada arcturiana. Amor universal, coisa linda. Pra quem tá chegando agora, em todos os vídeos aqui do canal, tem essa imagem aqui do lado. Já vou trocar aqui, colocar a do amor universal, que é uma geometria sagrada arcturiana, que é uma ferramenta de cura. Se você não ouviu falar, dá uma pesquisadinha aí, tem bastante informação já sobre isso, né? E esse é um oráculo lindo da artista plástica Lom, que é uma artista, se eu não me engano, holandesa. E aí, eu sempre deixo aqui pra gente já ir recebendo essa energia de cura enquanto você assiste o vídeo, tá bom? A frequência do amor universal ativa a conexão que nós sentimos um pelos outros, pelo nosso planeta, em conjunto da existência. Então, tá aqui, linda, né, gente? Não poderia ser uma energia mais maravilhosa pra começar. Amor universal. Bom, hoje nós vamos... Eu nem peguei aqui, gente. Eu comecei a gravar assim, tão empolgada, que eu não separei aqui a minha cartinha. Bom, pra quem não sabe, nós estamos hoje terminando aí o nosso ciclo. Tem uma playlist de energia dos arcanos menores. Tem a dos arcanos maiores, que eu fiz, e tem a dos arcanos menores. É... ok. E tem uma... Eu amo este tarô maravilhoso aqui, e me pediram pra usar esse aqui. Então, vamos lá. Eu tô fazendo a dos arcanos menores. Eu comecei pelas cartas da corte, né? Então, é uma playlist pra quem... Primeiro que tem as leituras aí. E cada leitura é uma... Na energia, né, de um arcano. Então, eu fiz todas dos arcanos maiores. Tem uma energia... Uma energia não, uma playlist separada. E estou fazendo dos menores com as cartas da corte. Então, pagem, cavaleiros, rainha e reis. E hoje nós estamos terminando toda a corte. Porque nós estamos finalizando com a corte de espadas. Então, hoje é dia do rei de espadas. Já vou mostrar aqui pra vocês. Enquanto isso, eu vou falando um pouquinho. São playlists bacanas pra quem tá aí começando a aprender o tarô. Pra saber um pouquinho mais sobre as energias de cada arcano, tá? Então, o arcano do rei de espadas... Ele é... Primeiro que todos os reis, em todos os... Na corte, enfim, dos arcanos menores. Ele é a energia mais forte. A energia mais madura. E é uma energia bem yang. Ai, gente, já gostei aqui da... Já falo pra vocês, já teve uma... Já senti um sinal aqui. E ele é essa energia, assim... De todos os arcanos menores, ele é o mais forte, digamos assim. A energia mais enraizada. No caso, mais madura, né? E aí, o rei de espadas, ele é aquele rei do elemento ar. Que está conectado aí com os signos de gêmeos, aquário e libra. É o elemento ar, que é o elemento da mente. Assim como todo naipe de espadas. E ele é aquele rei extremamente justo. Extremamente guerreiro. É aquele que levanta a espada e vai pra batalha. Tem alguns oráculos, alguns tarôs que tem até uma referência a Arcanjo Miguel, né? O rei de espadas. O raio azul da fraternidade branca está ligado aos nossos pensamentos. A nossa clareza de pensamentos, inclusive. Então, é realmente essa energia, assim, da justiça. Do guerreiro. E que vai muito, assim, pela força do mental. Então, tem todo o lado positivo disso. Mas também tem o lado negativo. Que é a dificuldade de se conectar com os próprios sentimentos, muitas vezes. E ele é daquele rei que, assim, ele corta tudo que não está fazendo sentido, assim, prático naquele momento. Ele corta. Então, assim como a rainha de espadas, que eu já falei na última leitura. São aqueles que vão pela razão e não pelos sentimentos. Então, eu posso estar apaixonado por uma pessoa. Mas se a prioridade nesse momento é outra, eu vou seguir a prioridade. Meu sentimento eu olho mais tarde. Sabe assim? Então, tem esse... Consegue fazer essa separação, digamos assim, né? Entre razão e emoção de forma bem distinta, sabe? E passa por cima dos próprios sentimentos pra decidir ali na vida, né? O que que é importante naquele momento, tá? Tem dificuldade de entrar em contato, assim, de se deixar levar pelos sentimentos. Mas é um rei muito justo, né? Então, é aquela coisa, assim... É aquela pessoa que se não puder te dar aquilo que você quer num relacionamento naquele momento... Vai se afastar de você, sim. Vai cortar você da vida. Pode sofrer, mas não vai demonstrar, né? E porque, assim... É o que é, né? Tipo assim, é isso que eu tenho nesse momento. É isso que eu tenho pra oferecer. Não dá pra pensar nisso nesse momento. Então, também ninguém vai morrer disso. Sabe aquela coisa assim? E corta mesmo, tá? E corta de verdade. O rei de espadas, diferente da rainha... Ele não é aquela pessoa que corta e depois muda de ideia, não. Ele corta a cabeça, né? Vocês sabem, quando corta a cabeça, não tem como voltar atrás, tá bom? Então, essa é a energia do rei de espadas, tá? Eu, assim... Estou incessantemente, espero que depois a leitura pare com essa música na minha cabeça. Que é uma música da banda Kiss. A gente vai aqui, né, gente? No canal de Chitãozinho e Chororó, Kiss, assim... Rapidinho. Que se chama... Se for o seu caso aí, ou alguém que você esteja lidando, se chama Beth. Ou seja, Beth. Betinha. De Elizabeth. O nome da música é o nome de uma pessoa. E a música... E a parte que vem na minha cabeça... É aquela assim... É bem o início da música. E só fica vindo isso. Não vem o resto da música, tá? É uma coisa insuportável. Eu vou deixar aqui pra vocês na descrição do vídeo, tá? A música com a tradução, tá? É aquela... Beth, I hear you calling... But I can't go home right now. Me and the boys are playing... But I just can't find the sound... Just a few more hours... And I'll be back home to you. I think I hear you calling... But Beth, what can I do? Beth, what can I do? E só fica vindo essa parte na cabeça, assim, gente. Fica só esse início da música. Então ele fala assim... Eu escutei você ligar... Mas eu não posso ir pra casa agora. Eu tô tocando aqui com os caras... Que é quem fez essa música, claro, né? É músico. Então... Ou seja, estou trabalhando... Mas a gente não tá conseguindo chegar ali na música, né? We can't find the sound. Tipo, a gente não tá conseguindo terminar, né? A música. Só mais umas horas e eu já volto pra casa pra você, né? Eles estão me chamando. O que que eu posso fazer? Então aqui pra mim... E aí, gente, é tudo a ver, né? Com a energia do rei de espadas. Maravilhoso. Porque ele é exatamente o que que eu falei. Ele dá prioridade. Tipo, assim, é uma pessoa que neste momento... A carreira é a prioridade. Entende? E assim... Ó, o dever me chama. Né? Eu tenho que ir. Desculpa. Tipo, eu vou. Eu quero ir. Né? Just a few more hours. Tá bom. Pedi quatro. Caíram cinco. Ia pra aceitar. Tá, né? Então, assim... Eu preciso, né? Tipo, eles estão me chamando, ó. O dever me chama. O que que eu posso fazer? Tá? Então é aquela pessoa que, assim... Você pode tá aí, tipo, bravo, brava com essa pessoa. E aí pode ser tanto homem quanto uma mulher, né, gente? Não é porque é rei de espadas que precisa ser o rei, né? Precisa ser homem, na verdade. Pode ser uma mulher com uma energia bem yang, por exemplo, né? E é uma pessoa que tá focada na carreira nesse momento. É aquela, assim... Agora não dá pra ter um relacionamento. Agora não dá pra te dar o que eu quero. Agora pode ser, sei lá, uma amizade. Pode ser alguém importante na sua vida. E nesse caso, a própria música fala de relacionamento, né? E eu falei que eu senti aqui já uma sincronicidade, porque... Eu peguei esse tarô e tá virado aqui na carta da Imperatriz. E esse é o tarô das runas, né? A runa da carta da Imperatriz é uma runa que se chama Beth. Que é quase Beth. Então é quase o nome da música. Achei interessante aqui na hora que eu olhei. Tá? Então... E é uma mulher aqui, né? É a própria Beth, olhando aqui, tá? Então, gente... Vamos ver aqui, né? Eu tô sentindo muito essa energia de tipo... Assim, eu vou. Mas não agora. Tá? Aqui, a luz do mundo. A biblioteca casca, que é a carta mais arroz de festa deste canal. O cinco de rosas. Aqui é a carta do jardim. O arco da aliança. E o... Aqui é o quatro de chaves. Que seria, tipo, desbloquear o caminho. Tá? O que eu vejo aqui? Exatamente isso. Essa pessoa... Aqui, esse rei de espadas. Pode ser você ou alguém que você está lidando? Ele tá aí, realmente, né? É uma pessoa que está, sim, se conectando com uma missão de alma. Se conectando com a própria alma, né? E aqui no fundo do mar só saiu a carta da comunidade, né? Sangar. O salgueiro, que é uma carta super espiritual. E o adson, que também é uma carta super espiritual, né? O adson é uma palavra que traz... Que nos traz muito para o momento presente. Tá vendo que é uma pessoa que é super conectada. Que pode estar aí estudando muito algo ligado à sua missão de vida, né? Pode ser algo espiritual ou não. Mas tá vendo que tem um anjinho aqui falando na orelha? Tem toda ali um... Parece uns ancestrais, né? Tem espíritos elementais aqui. Fadas, inclusive. Tá vendo? É uma pessoa que tá estudando, de repente, muito sobre espiritualidade. Estudando sobre tudo, né? E aqui... O que que acontece? Essa carta do salgueiro também é uma carta muito conectada à espiritualidade. Assim, da gente entrar em contato com a nossa própria força espiritual. Nosso eu superior. Né? E o que você não tá vendo, o que tá acontecendo aí na vida dessa pessoa, é que ela tá realmente, inclusive, se conectando com outras pessoas que também estão ajudando neste processo. Então, é uma pessoa que pode estar, por exemplo, assim... Ah, eu vou me matricular numa aula de yoga, sei lá. Uma pessoa que nunca fez isso. E aí, naquela aula, ela tá se conectando com pessoas que têm o mesmo... A mesma vibe, digamos assim. E aqui, pra mim, é muito uma energia... Tipo assim, essa pessoa tá fazendo o que ela tem que fazer. Ela está se conectando com quem ela precisa se conectar. Não precisa você querer ajudar essa pessoa. Ela tá no processo dela aqui. Ela tá olhando pros próprios registros. Ela está entrando em contato com a própria alma, tá? E aqui eu vejo muito... Não sei porquê, mas me veio uma interpretação dessa carta, que é como se assim... Pode ser que você já esteja nessa caminhada há mais tempo. E tá vendo que tem uma imagem aqui de alguém mais velho, chamando alguém mais novo, né? Que é muito uma imagem que sempre me lembra muito o mentor, o nosso próprio eu superior, que é a nossa alma, que é mais antiga aí do que o nosso ego, com certeza, né? Mas aqui também me veio muito essa energia. Porque a energia do rei de espadas, ele é muita energia do controle. Ele é o rei mais controlador de todos, né? E pode ser aqui que você realmente esteja querendo muito até interferir na caminhada dessa pessoa de alguma forma pra que as coisas sejam mais rápidas. Tipo, a Beth ligando, ligou lá pro cara, né? E tá ligando 10 vezes. O cara já falou que ele vai voltar. Mas não agora, porque ele precisa trabalhar. E a Beth não sai do telefone, entende assim? Mas você vem, mas você vem, vem que horas? Mas você não vem logo? Poxa, eu tô cansada de esperar. E essa pessoa tá entrando em contato ali. E você não sabe, que é o fundo do maço aqui, mas essa pessoa sim está se conectando de várias formas com a espiritualidade. E é aquela coisa, é o processo da pessoa. Você não tem que ficar controlando como é que isso tá, entende? Aqui é a carta do jardim. Tá vendo? Tem duas crianças aqui, assim, brincando e explorando. Né, assim, com aquela inocência de criança. Tipo, explorando novas oportunidades, né? Olhando pra vida de um jeito que ela nunca olhou antes. Tá? E aqui, tá vendo que tem duas cartas que fala de parcerias aqui. E nessa última carta, também tem um casal. Então, assim, é aquela coisa. Vocês têm aí, sim, uma conexão de almas. Tá? E aqui o elemento fogo sempre me traz muito a espiritualidade, né? É o elemento da espiritualidade. Então, é aquela coisa assim. Lá na 5D, vocês estão sempre conversando. Só que aqui, na 3D, é como se vocês estivessem, assim, aprendendo, entende? Explorando novas coisas. Inclusive, uma nova fase entre vocês, depois do retorno dessa pessoa. Mas, pra isso, precisa aí desbloquear o caminho. E, por exemplo, pode ser a profissão, né? A vida profissional dessa pessoa. Pode ser, por exemplo, uma família que ela precisa organizar. Pode ser uma questão até espiritual mesmo, que ela precisa se alinhar. Mas, tem aí, tipo, coisas na vida de vocês, que vocês precisam desbloquear esse caminho. Né? Pra que as coisas possam fluir. E isso tá acontecendo. Só que tá acontecendo lá na 5D, digamos assim. Que é sempre assim, né, gente? Tudo começa no plano espiritual pra depois ancorar aqui, tá? E vocês estão em constante contato. Tá vendo que aqui, no jardim, né? Digamos assim, na 3D aqui, são duas crianças. Né? Ou seja, vocês estão aprendendo, digamos assim, até a lidar com essa relação de almas, que pode estar sendo difícil. Mas, tá vendo que aqui são duas pessoas, assim, mais velhas já, tá? Barbudas e tudo, que parecem, assim, bem mais experientes. Né? Então, na 5D, tipo... E aqui me fala muito de uma dualidade também, né? É como se tem um apego aí, um controle, uma questão de... Um dos dois lados tá querendo ir num ritmo e o outro nem tanto, tá? Então, tem aí, sim, um obstáculo pra ser removido no caminho de vocês. E que ele vai ser removido. Entende? É isso que eu tô percebendo aqui. Ele vai ser removido. Mas, neste momento, não pressione essa pessoa pra que seja removido na velocidade que você gostaria. Tá? Nossa Senhora, caiu um monte aqui, peraí. Gente, eu não faço mais consultas de tarot terapêutico, tá bom? Eu só faço consultas de acompanhamento pra quem tá passando por qualquer tipo de despertar de consciência. Mas, no momento, a agenda tá fechada porque ela tá lotada. Eu devo reabrir no ano que vem pra novos agendamentos, tá bom? Pra consultas de florais de bar, tem aqui na descrição do vídeo o link. Tem todas as informações no site também. E, também, quem quer saber do PITA, que é o meu programa de iniciação à terapia alimentar, que é um mini curso de nutrição holística, tem aqui na descrição do vídeo também, tá? E, muito obrigada pra quem passa por aqui, comenta, compartilha a vontade aí. Se inscreva, né? Se você sentir no coração, tá bom? Já deixa seu likezinho aqui. Tudo isso ajuda o canal a fortalecer, né? E chegar a mais pessoas, tá bom? A mensagem. Muito obrigada a todos. Beijo pros membros aqui do canal. Beijos pra todos que passam por aqui. Gratidão. Nossa. Ah, gente. Uau. espiritualidade. Eu adoro, assim, essas mensagens claras e objetivas. Como diz o meu querido amigo Renzo, aquele anjinho. Tarô seja claro e objetivo. Um beijo pro Renzo. Se você ainda não conhece o canal do Renzo, o Renzo Langa. Maravilhoso. Corre lá assistir, porque ele é o meu... Meu xodózinho, né? O Renzo maravilhoso. Meu querido salminha gêmea aí, que eu tive o prazer de reencontrar nessa vida. Vamos lá. Cavaleiro de espadas. Dois de espadas. Eu falei, isso aqui tá muito com cara de dualidade. O que que sai? Dois de espadas. Pagem de paus. Pagem de espadas. Gente. Oito de copas. E o julgamento. Por que que eu tô rindo? Porque eu falei assim, tá vendo que aqui, na 3D, vocês estão com uma energia de criança. São duas crianças aqui. Que fala muito de imaturidade também, né? As duas partes não estão sabendo lidar com essa conexão, digamos assim. Aí saem aqui duas crianças. Dois págens. Um na energia. Do tipo assim, vamos logo, vamos, vamos que eu quero fazer esse negócio dar certo. Que é o pagem de paus. E o outro pagem de espadas. Ou seja, um muito mais mental. Do tipo assim, eu vou fazer a hora que eu quiser. A hora que der. Agora não é o momento. Tanto que essa pagem de espadas aqui, que eu adoro. Que ela tá, tá vendo? A espada é quase do tamanho dela, né? E ela tá toda descabelada. E é bem típico da energia do pagem de espadas. Que é aquele, assim, do... É o mental imaturo, né? Do tipo assim, eu tô fazendo pelo que tá dando na minha cabeça. Eu não estou ouvindo o que o meu coração tá dizendo, né? E eu quero fazer sozinho. Então assim, mesmo que eu me lasque, né? Tô toda descabelada aqui já. Tentando aprender a ser um guerreiro com uma espada que é quase do meu tamanho. Tipo assim, é mais fácil eu me matar com essa espada. Do que qualquer outra coisa. Mas eu vou continuar fazendo do meu jeito, né? Junto com o pagem de paus, muito mais explosivo. Que é aquele eu quero tudo, né? O Fred Mercury é... I want it all and I want it now, né? Eu quero tudo e eu quero agora. Vamos fazer isso acontecer. Vamos se jogar. Então são duas energias que estão aqui, assim, opostas, né? O elemento fogo, que é o elemento da intuição. E o elemento da mente do ego. Ou seja, é pura dualidade aqui. Só que os dois... Estão agindo de forma imatura. Tá? E aí, assim... Pode ter tido aí, inclusive, já brigas, discussões. A comunicação aqui também pode ser algo que não esteja bacana entre vocês. A maioria aqui tá afastada, né? Oito de copas. Alguém deu as costas. E com certeza foi esse rei de espadas que deu as costas. Apesar de ter muito sentimento. Mas é típico do rei de espadas. Ele dá as costas mesmo. E como eu falei pra vocês. Ele age pela razão. Então se nesse momento não dá pra eu ter esse relacionamento. Eu não vou ter. Eu viro as costas. Mesmo que com muito sentimento. Que é o oito de copas. Mas eu viro as costas. Tá? E aqui a carta do carro, né? Que fala muito... Aqui é um arcano maior. E os arcanos maiores são muita energia da própria espiritualidade agindo na nossa vida. Então esse rumo, digamos assim, que a história tomou. Como eu já tinha falado aqui. Tem uma conexão de almas aqui. Né? E até pode ser que pela própria comunicação, muitas dúvidas, muita imaturidade, né? Aqui pra lidar com a situação. E aí eu sei que vai ter gente nos comentários que vai falar assim... Ele que é imaturo, não sou eu. Ele que não quis. Ele que não tava pronto. Num relacionamento, o outro é o nosso espelho, né? Se a gente tá traindo esse tipo de pessoa que não tá pronta, é porque a gente também não tá pronto. Né? A gente não gosta de ouvir isso, não gosta. Mas que é verdade, é verdade. Né? Então tem alguma coisa em você que está atraindo esse tipo de pessoa, de situação. E principalmente por ser uma conexão de alma, é exatamente isso que tinha que acontecer. Pra que você olhasse pras suas questões. Tipo assim, o que que não tá pronto em mim aqui? Por que que eu tô com essa pressa louca? Por que que eu quero logo? E aqui eu não tô falando de uma situação assim... Ah, mas faz 20 anos que eu tô esperando. Não é o caso aqui então. Essa leitura não é pra você. Tá? Porque aqui, até pela energia desses páginas aqui, eu vejo muito que é uma situação que não faz assim... Anos que vocês estão separados. Tá? E é uma separação, é uma intervenção, digamos assim... Pra cada um tomar as rédeas da própria vida. E essa situação tomar um rumo diferente da própria espiritualidade. Tá? E aqui, inclusive, pode ter até distanciamento geográfico, por exemplo. Nessa mudança, nesse do tipo assim, eu vou mais a cuidar da minha vida... Pode ter tido até uma mudança de cidade, estado ou país aqui, pra uma das partes. Tá? Porque a carta do carro sempre fala muito assim de viagens, de deslocamento também. E no fundo do maço, gente... Assim, não tem como, né? Aqui, desculpa se não... Mas aqui assim, no máximo, essa pessoa... Eu vejo duas situações aqui que estão levando essa pessoa... Que fez essa pessoa virar as costas. A carreira, pra maioria das pessoas aqui. Ou a pessoa já estar num relacionamento, né? E ter que sair desse relacionamento. Mas aqui eu tô falando assim, de casamento mesmo, né? Ou, claro, o que significar pra vocês aí. Não com você. A pessoa já estava num outro... Estou falando de uma situação de triângulo aqui. Num outro relacionamento. E a pessoa não tinha condições de terminar aquele relacionamento. Né? Ou não está tendo neste momento. E ela tá precisando olhar pra isso. Né? Porque aqui saiu o julgamento, o mundo e o rei de ouros. Ou seja... Essa pessoa retorna... Aqui, a carta do julgamento fala disso. E aquele retorna assim, do nada. Sabe? Tipo, quando você menos tá esperando, a pessoa retorna. Tá? Quando você menos estiver esperando... Porque é uma coisa que você não tem controle nessa situação de forma alguma. A gente não... Quando são planos aqui ligados à espiritualidade, a gente não tem controle nenhum mesmo. O único controle que a gente tem é de olhar pra gente, fazer as nossas curas. Pra que as duas pessoas aqui, no caso, que estão, assim, numa energia bem imatura. Amadureçam. Pra que a espiritualidade possa dar o start ali e falar... Agora dá. Né? Mas essa pessoa só volta quando ela estiver... Digamos assim... Ou ela tiver encerrado esse assunto, por exemplo, com a família. Ou quando ela estiver, assim, plena, né? Tipo, tiver encerrado uma fase na carreira e começado uma outra, na qual ela se considere um rei de ouros. Essa pessoa não vai voltar com uma mão na frente, outra atrás, sem nada pra oferecer. E eu não tô falando só de estabilidade material, não. De dinheiro. Mas muito também de dinheiro. Tá? Mas eu tô falando de maturidade. De condições. É aquela coisa assim... Tá ouvindo uma outra parte da música na cabeça que fala assim... Aí ele repete a mesma coisa, né? And I'll be back home to you. Então, assim... Você diz que você se sente tão vazia, né? Você se sente tão sozinha... Que a nossa casa não é um lar. Né? Que eu tô sempre em algum lugar e você tá sempre sozinha. Né? E aí ele fala... Só mais algumas horas que eu já vou voltar pra você. Né? Então, assim... Aqui é uma mulher que... Se sente... Aqui é rejeição que eu tô vendo dessa mulher. Tá? Porque é muito característica de assim... Eu tô... Entre eu e o trabalho, ele tá escolhendo o trabalho. Né? Entre eu e a outra... A família, a outra... A esposa, o ex-esposa e os filhos, ele tá escolhendo. Então, aqui tem já uma questão pra gente olhar. Eu vou deixar nos quadradinhos finais pra vocês a playlist da cura da criança interior. Né? Porque geralmente a gente atrai esse tipo de situação. E aqui no caso é um acordo. Né? Entre duas almas aí. Ou entre uma alma e duas polaridades, pra quem é chama gêmeos, né? De que era exatamente isso que deveria ser trabalhado. Essa... Essa dor da rejeição nessa mulher. Né? E aí... Ela se sente sozinha, abandonada, deixada no frio. Ela não consegue entender que não é o momento de estar junto. Que é o momento de olhar para outras questões aí. Então, vá trabalhando nas suas curas, por exemplo. Enquanto essa pessoa cuida da vida material. Sabe assim? Mas é como se essa mulher não estivesse entendendo que assim... Eu vou... Né? Assim, eu vou voltar. Né? Mas não agora. Só mais um pouquinho. Just a few more hours. Aqui não demora pra essa pessoa voltar. Mesmo porque a primeira carta aqui é o Cavaleiro de Espadas. Que fala justamente de um retorno rápido. Junto com essa carta do julgamento aqui no fundo do maço. Que é o que você não está vendo. Aqui só tem carta rápida, tá? É... Cavaleiro de Espadas. O carro. O julgamento, tá? Então, assim... Just a few more hours. Como ele fala, né? Só mais algumas horas. Tá? Falta pouco aqui. Mas tem questões aqui de rejeição, né? Porque se você ainda... E pode ser que você não esteja mais. Pode ser que você já tenha passado por essa situação. E fala... Não, eu já tô assim... Eu já entendi. Realmente. Né? Eu já entendi que... Que... Agora... É... Assim... Tinha essas questões pra trabalhar. Que não dava mesmo pra ser naquele momento. E eu estou aí já... É... Superando. Não sei se é aqui, gente. Adoro o Varalho Cigano. Que eles dão assim uma fofocada. É... Adoro. Teremos floral, tá? Na leitura de aprofundamento. É... Eu tô... Tô meio tonta na canalização hoje aqui, gente. É... O floral, ele... Nossa senhora. Eu não sei se tá dando linha cruzada por causa do meu mental. Ou se é muita gente falando ao mesmo tempo. Mas aqui, assim... O floral... Ele é... Pra... Tá vendo que aqui a energia... Se tem uma coisa em comum entre as duas energias... É... É essa... Ao mesmo tempo que tem uma vontade... Muito grande... Mas é aquela coisa assim... Uma vontade sem um direcionamento... E sem uma maturidade pra saber como fazer... Não adianta. Né? Então aqui é como se fosse pra colocar a cabeça no lugar... E ouvir o coração aqui. Pra as duas partes. Que aqui nenhum dos dois tá fazendo isso. Já vou mostrar pra vocês porquê. Saiu aqui... A... A âncora. Então é pros dois aqui. É aquele floral que tá tipo assim... Sossega este ego e olha para o coração. Sabe? Então se você for esse rei de espadas... E que você que tá lá tocando com os caras da banda agora... E... E não pode voltar enquanto não encontrar o seu som. Né? Enquanto não... Não finalizar a música. É... Saiba sinalizar isso. Pra essa pessoa. Entende? E... Principalmente assim... É... Não... Não veja de repente o que passou entre vocês... É... As discussões como algo ruim. Era só tipo uma pessoa que... A Julia Roberts. Lembra? No filme eu sou só uma mulher... Aqui em frente a um homem... Pedindo pra ela ser amada. Lembra? Quem lembra? Notting Hill. Um lugar chamado Notting Hill. Gente... Amo. Que já vem aquele... She... Maybe the place I can forget. The face I can forget, né? Ela ama aquela música. E... Então assim... Era essa pessoa que estava ali cheia de amor pra dar. E que pode ser que tenha dado uma pressionada. Tenha dado uma insistida. E o reizão de espadas ficou de saco cheio. Mas assim... Era só muito amor. Que a gente sabe que é uma pessoa que talvez se doasse demais. Porque tem essa dor da rejeição. E isso é muito característico. Mas não veja isso como um mal. Entende? Assim... Era só uma carência que essa pessoa está cuidando agora. Se você é essa pessoa, você está cuidando, né pessoa? Se não está, vai começar a cuidar agora. Cuidando da sua criança interior aí. Né? Vendo de onde vem esse vazio. Essa dor da rejeição. É... Eu vou deixar de novo aqui na descrição do vídeo. Pra você entender sobre as feridas da alma. Vou deixar de novo nos quadradinhos finais. Caso você esteja chegando aqui agora. A questão do... As dores do abandono e da rejeição. Pra você identificar esses padrões. E como é que esses padrões têm afetado sua vida. Tá bom? E aí... É... Não veja, entende? Não julgue essa mulher. Todos nós temos as dores. E você tem as suas aí também. Porque você está aqui enfiado com a cara no trabalho. Você é uma pessoa que tem dificuldade de olhar pro coração. Se você esse rejeição de espadas aqui. Tá? E a mulher, assim... Não julgue... Essa pessoa não é coração gelado. Coração peludo. É uma pessoa que está, na verdade, sendo justa com você. Não está te aí... Prometendo mundos e fundos. E não vai... Que não vai entregar. Porque ela sabe que não pode entregar. Entende? E tem hora certa pra tudo nessa vida. E... Então, assim... Talvez não precisava se afastar desse jeito. Mais grosso que parede de igreja. Porque é bem parecido. Né? É... Não precisava ser grosso. Né? Não precisava falar coisas cortantes. Aliás, eu acho que essa leitura é uma trilogia. Tá? Acho que a gente está vindo aí já do... Inclusive, olha quem saiu aqui. O próprio Cavaleiro de Espadas. Então, eu acho... Se você está ressoando com essa leitura. Eu acho que é uma continuação do Cavaleiro e da Rainha de Espadas. Essa leitura. Tá? Aí, Bia, é aquela música do... You didn't have to cut me off. Né? Tipo assim, é a música do Cavaleiro de Espadas. Você não precisava me cortar. Tá? É... Então, assim... Aqui, os dois lados. Tem que entender aqui. É... Aqui, ó. Amor universal. É o amor incondicional. É a gente entender... Que a cura do outro não é feita no mesmo ritmo que o nosso. Na hora que a gente quer. No momento que a gente quer. Que tem coisas aí na vida. Que tem horas que... Precisa de um tempo pra serem resolvidas. Entende? Essa senhora, né, gente? É muita... Muita emoção aqui, ó. A âncora, o navio, a torre, a mulher, os livros abertos, né? Aqui, e a carta da mensagem junto com a carta do carro. Com essa carta do julgamento aqui... Gente... Eu tô falando. Não vai demorar isso aqui, tá? Depois vocês me contem nos comentários. Porque às vezes eu fico nos comentários. O pessoal coloca... Márcia, eu estava assistindo a leitura e a pessoa mandou mensagem. Você falou que não demorava. Às vezes acontece, né? E no fundo do maço, olha aqui. Os ratos, a lua e a montanha, tá? Então aqui tem curas, assim. O que você não tá vendo... E aqui eu acho que pra maioria das pessoas eu estou falando com a Bete. Né, Bete? Que é aí aqui... Tomou, inclusive, esse afastamento. Essa cortada deste rei de espadas que não agiu pelo coração. E entendam, tá? Aqui a pessoa pode ter feito da forma errada. Mas fez a coisa certa. Tá? E o que essa pessoa não tá vendo... É que tem muitas questões aqui para serem olhadas. Tem muita... Tem muitos medos aqui, né? Muita... Muito desgaste, inclusive, nesta própria relação. Que causa aí um certo... Um certo não. Um grande obstáculo, digamos assim. Inclusive para que vocês se reencontrem. Porque pode ser aquela pessoa, né? Que isso acontece demais nos relacionamentos. Em todos os tipos, né? Na hora da raiva. Na hora que baixa ali o cavaleiro de espadas. A pessoa vem com as quatro ferraduras para cima. E depois que baixa ali a emoção. Depois para voltar. Né? Aí é difícil. Aí é difícil. Então, assim... Essa pessoa... Ela volta... Como já tinha mostrado aqui com essa carta do rei de ouros. Ela volta para realmente, assim... Volta oferecendo estabilidade. Ela volta ali ancorando. Algo... Assim... O compromisso. Tá? Que você quer. E volta... Quando voltar, volta de uma vez. Mas... O que que... E aqui eu vejo que, assim... É... Se você terminou faz pouco tempo. Eu vejo que... É... O que que acontece aqui? Tem muitas dúvidas, né? Tem essa energia da dualidade aqui. Então... São egos muito imaturos. Né? É... Egos feridos. Né? Egos feridos. E aqui tem muita energia de criança, né? Então, aqui... São as dores da infância. Né? Esse relacionamento trouxe essas dores que foram ativadas na infância. Assistam lá os vídeos de cura da criança interior, né? Pra vocês entenderem isso. Antes de vocês falarem aí... Não, mas eu tive uma infância maravilhosa. Não tem nada que curar. Todos nós temos, né? Assistam lá. O último vídeo que eu fiz... Que sou eu na capa com uma carinha assim, ó... De kimono, brava, marrentinha de tudo. Assistam esse... É... Pra que vocês entendam o porquê que todos nós temos questões da infância pra curar. Né? É... E aqui eu tô vendo muito assim... O pagem de paus como a mulher vê a história. E o pagem de espadas como esse rei de espadas. E o que que acontece? As dúvidas... O viver nessa dualidade o tempo todo... Faz com que esse movimento de retorno seja lento. Né? Porque a carta do navio fala muito disso. Fala de um movimento, sim. Fala de um retorno, porém... Lento. Tá? E aí o que que acontece? Essa lentidão pra essa mulher aqui... Que tem essa energia decipagem de paus... Começa a gerar cada vez mais dúvida. Né? E este rei de espadas... Que fica entre a cruz e a espada... Entre o coração e a mente... É... Ele... Ele fica meio empacado. Entende? Ele tá fazendo... Mas ele tá fazendo tudo muito devagar. Lembra a energia aqui do pagem de espadas? Que eu falei? Do tipo assim... É... Eu vou fazer do meu jeito. Né? Mesmo que eu me esfolhe no processo. Mas eu vou fazer do meu jeito. Tá? E assim... Essa pessoa da energia de paus... Ah... Ela precisa realmente tirar um tempo aí, né? Pra subir na torre aqui. Fala muito aqui de reflexão. De afastamento, inclusive. Essa pessoa precisava disso. Tá? Era uma... Uma pessoa aqui... Que eu vou falar... A Beth, né? A Beth precisava desse tempo também. Tá? Inclusive pra desenvolver a própria intuição. Pra... Entender o que que é... Por que que é essa carência? Por que essa pressa de ter alguém na vida? Sabe? Por que essa... Eu quero do meu jeito. E eu quero agora. Se não for agora, eu não quero mais. E... E... É uma pessoa que tem uma conexão muito forte aí com a espiritualidade. E assim... De forma... Pode ser só muito intuitiva. Mas é uma pessoa que está no caminho certo. Entende? Ela... Essa... Está aqui muito assim... Voltada pro... Pro próprio crescimento. Muito ali voltada pra sua própria espiritualidade. Né? Subiu na torre aqui. Sabe? Eu vejo muita imagem da Rapunzel aqui. Veio na minha cabeça, né? Love as suas tranças de mel. Rapunzel. Né? Uma pessoa que tá lá agora... E é aquela coisa. Subiu na torre também. Tá lá. Linda, maravilhosa. Só com a trança do tipo assim... Quem quiser que suba. Né? Do tipo assim... Porque eu tô aqui... E... E... Eu tô aqui na minha. Tá? E por que que eu tô vendo que essa mulher, assim... Tá trabalhando nela? E... Pode ser que tenha ainda muito trabalho pra fazer. Pode. Mas aqui... Se você não tá ainda... É bom começar. Porque é o... Né? Porque esse... Pagem de espadas aqui... Olha aqui, ó. A energia dele... Ou seja... Deste rei de espadas... Ele tá aqui nessa mulher. E o página de espadas, ele é muito stalker. Ele é aquele que tá só ali de olho. E tá de olho em quem? Quem aqui? Na mulher da história. Na Beth. Tá? Aqui esse rei de espadas tá de olho na Beth. E ele tá vendo que ela se afastou de vez mesmo. Que ela subiu lá na torre. É como se fosse aquela coisa assim... Inatingível. Tipo... Se eu quiser, eu vou ter que... Que escalar isso aí. Né? E o afastamento, na verdade... Fez com que... Ficasse muito claro, né? O que um sentia pelo outro. Tipo assim... Abriu esse livro. Entende? Podia tá ali, de repente... É... Não muito claro. Né? E esse afastamento fez com que... Viesse à tona. Entende? Essa biblioteca acástica aqui. Então pode ter feito com que tanto ele quanto ela tivesse acessado aí... Memórias, por exemplo, né? De outras vidas. É... Uma situação aqui em que... Um entendeu a importância do outro na vida. Sabe assim? Precisava disso mesmo. Sabe? Aquela coisa assim que... Nossa, me veio aqui... Eu vou deixar pra vocês... Ahn... Bom, vai dar pra eu deixar... Eu tô falando, vou deixar, vou deixar, vou deixar... Vou deixar três playlists no final, tá? A cura da criança interior, a energia dos arcanos maiores e a energia dos arcanos menores. E o vídeo da rejeição e do abandono, pra você já ir lá direto na questão. Na playlist Energia dos Arcanos Maiores, tem a leitura da carta do carro. Que eu ia falar uma coisa aqui agora e veio a música na cabeça. A música... E eu não lembro, vocês sabem disso. Eu faço uma confusão com as músicas, leituras, tudo. Mas veio porque é pra alguém isso aqui. Ahn... Se você já assistiu, assista de novo. De repente, você vai agora ouvir de uma... Sabe? Assim... Tem coisas lá que na época... Porque já faz meses já que eu gravei. Que você não... Não ligou, né? Com o CREA e agora você vai ligar. É... Que é a música do... Ahn... Let Her Go. Esqueci o nome da banda. But you only need the light when it's burning low. Que fala, tipo assim... Você só entendeu o que amava depois que você deixou ela embora. Tá? E eu falei que aqui tinha pra algumas pessoas envolvia viagem, né? Mudança. Então é aquela coisa. De repente tem um afastamento e tal. A mulher da história pega e fala. Vou cuidar da minha vida então. Né? Aqui, ó. Porque tem uma energia dessa mulher bem afastada. Né? A Bete aqui cansou de ligar, né? E falou. Então é isso. Tá? Eu vou me afastar. É... E a música fala isso, tá gente? Essa leitura. É o cara que só deu valor a hora que... Que deixou a mulher ir realmente. É muita essa energia aqui. Né? Quando vira as costas. Tá? Então assistam lá. É... Tá dentro da playlist. Energia dos Arcanos Maiores. Tá? Uau. Né? E aí assim, gente. É... Eu vejo que este movimento de distanciamento e... É o que faz um milagre aqui mesmo. Então não tenha medo, você que é essa mulher, de cuidar da sua vida mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. O que você tiver que fazer, faça. Sabe assim? É... Não tenha medo de se distanciar. Não tenha medo de focar em você. É... Não precisa achar que você tem que... Mas eu tenho que manter uma... Não precisa disso porque vocês já têm uma... Sabe? Uma conexão aqui. É... Tem aí algo que realmente está emperrando o caminho de vocês. E pra maioria das pessoas, é essa questão da carreira. É... Ou do... Da família aí, que a outra pessoa já tem. Tá? Questões materiais. E é aquela coisa. Enquanto essa pessoa não... É... Você pode, tipo assim... E quanto mais você insistir, quanto mais você falar, quanto mais você agir nessa energia do Pagem de Paus, menos resultado vai dar. Aqui o resultado vem quando você, tipo assim... É... E cuidar de você mesmo. Sabe? Assim... É como se tivesse aqui dessa... Dessa mulher, dessa pessoa, ter uma confiança. Sabe? Assim... É... Seguir o que o coração está falando aqui. E o coração está falando que você tem uma conexão com essa pessoa. Que você não... É aquela coisa, né? Quando faz parte da nossa vida e está nos planos aí da espiritualidade. Não tem outra pessoa que tire. Entende? Então não é você insistindo e... E também não criando... É... Energias negativas, digamos assim. Ah, mas a pessoa não vale nada mesmo. A pessoa... É... E aqui, gente, eu estou falando dessas situações. Aquela coisa... Ah, a pessoa me traiu. A pessoa não sei o que fez. Coisas horrorosas. Não é disso que eu estou falando aqui. Tá? Não é disso que eu estou falando. Então... A gente precisa ter esse discernimento, né? De entender que... Tem hora que não dá. Não dá pra ser no tempo que a gente quer. Tá? Siga aí... E a pessoa, ela está... Aqui o que eles estão falando muito é que assim... A pessoa está bem amparada espiritualmente. No momento certo, ela vai voltar. Tá? Mas... É... Não adianta nada você estar nessa energia aí. Tá? De... É... Vibrando nessa carência. Sabe? Nossa senhora, tá... Eu olhei pra essa carta. Tava no fundo do maço, assim. Tipo... Eu senti que já era ela. Olhei. Falei... Acho que não. Embaralhei, né? Ela foi parar lá no meio do maço e saiu, porque era ela. Chequená. O eu sagrado, né? Liberte o seu espírito. Expresse os seus dons. Dance com o ritmo sagrado da vida. Né? Ou seja... Como eu falei, é uma pessoa aqui que tem uma ligação com a espiritualidade muito forte. Né? Pra muitas pessoas, por exemplo, você tem todo esse seu lado espiritual aí a desenvolver. E... Ao invés de você focar nisso, você tá aí, tipo, insistindo ou focando, né? Numa... Achando que essa relação tem que ser pra agora. E não tem. Né? Então, liberta, né? O seu espírito. Como eu falei aqui... É... Tem... Tem novas coisas, digamos assim, pra você olhar pra dentro de você. E que a alma não tá preocupada com esse tempo. É o ego que tá, né? Dance com o ritmo da vida. Ou seja, né? Não é... Não é a gente que coloca aqui. As pessoas, às vezes, falam pra mim... Ai, Marcia, faz leitura com a música tal. Não sou eu que escolho a música, gente. É a diretoria. A música vem na minha cabeça e fica tocando incessantemente. Ai, eu só venho aqui e danço conforme a música, né? Que eles mandam. Então, é isso que eles estão pedindo aqui. E Horus... Portão cósmico. Portal cósmico. Os seus pensamentos são magnéticos e poderosos. Mudanças milagrosas estão acontecendo. Então, é bem aquela coisa. Não tente controlar. Nós temos aí um portal bem importante. 12 do 12. Eu vou fazer um vídeo, inclusive, falando sobre isso. E é um portal, assim, de muitas finalizações de ciclo. Então, é aquela coisa. Tudo que tá meio enroscado... Desenrola nesse portal 12 do 12. E aqui tem muita essa energia de finalização de ciclo com essa carta do mundo. Tá? Então, assim, mudanças milagrosas estão acontecendo. Porém, o seu pensamento, ele é muito poderoso. Então, cuidado de ficar vibrando aí só na falta dessa pessoa, na escassez. Tipo assim, começa a agradecer mais pelo que você já tem na sua vida, né? E tirar um pouco o foco dessa pessoa não estar perto de você. Entende? Começa a focar aí no que você já tem, no que você precisa desbloquear. Que eu vejo muito, assim, muito mais uma questão emocional. Curas aqui emocionais, espirituais pra essa mulher, né? E esse homem muito mais ligado a essa questão da matéria. E eu tô falando homem e mulher, são as energias, né, gente? Pode ser dois homens, duas mulheres, vocês sabem, tá? Pra quem tá numa dinâmica de chama gêmea, é o masculino e o feminino. Independente do seu sexo. Divino, masculino e divino, feminino. Tá bom? Uau! Eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Tanto quanto eu, se ressoou com vocês 100%, se você quiser, inclusive, receber essa prescrição dos florais de bar, pra cuidar dessa energia, que ajudar nas suas curas, o link, os links, né, pra leitura de aprofundamento, tá aqui. Se você tiver alguma dificuldade de acessar, ou depois que você comprou não souber como acessar, tem um videozinho. Tem um link que eu fiz pra vocês, explicando o passo a passo. Tá aqui na descrição do vídeo também, tá bom? Abaixo do link. Então, você pode alugar. E nesse vídeo, eu explico qual a diferença do alugar, ou assinar o Jaime Flix, ou assinar o canal aqui dentro do YouTube. Tá bom? Tá tudo ali. E qualquer dúvida que vocês tenham em relação às leituras, de aprofundamento e tudo, o suporte, ele é por e-mail, tá bom? E não nos comentários aqui, ou por DM do Instagram. Então, entre em contato pelo e-mail, EusouMeuSolArrobaGmail.com, tá bom? Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.